É dia, uma festa de cores no céu Papagaio, pandoga, amores ao léu Quem olha e não cansa é quem sonha, talvez O sonho de voltar a ser outra vez Uma criança Tá, é isso aí então, pai Tá, depois a gente se fala, então Ah, ah, tá chegando um amigo meu Depois a gente se fala, tchau Tchau, 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 tchau Tudo legal? Tudo legal, eu tava falando com o meu pai Ele tá em Santa Maria Ah, legal, cara, legal Mas escuta aqui, cara Eu vim aqui pra gente acertar isso aí de uma vez, sabe? Ah, é verdade Eu já te falei, né? A gente precisa de um espaço Claro, é E olha, sem as gurias Não, não A gente não pode combinar nada Porque elas estão sempre incomodando E dando palpite, não é verdade? Até no nosso futebol elas querem se meter Não, não, não Para aí, né? Tudo é limite Escuta aqui, cara A gente tem que fazer isso de uma vez Um espaço só da gente Longe das gurias É isso mesmo Elas vão odiar Elas vão odiar Já sei, já sei Eu vou ligar pro Jura Liga, liga aí pro Jura, cara Liga Fala com ele Alô? Jura? É o Tinta? Oi? Tudo bom, cara? Escuta, é sobre aquele assunto Tu já tem um plano? Ah Legal, legal Tá Depois a gente se fala, então Ok, ok Ele já tem um plano Ele já tem um plano Vamos lá pra casa dele Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Pô, Jura Que ideia genial, cara E como é que a gente não tinha pensado nisso antes? É verdade Faz tempo que a gente tá nessa situação É Agora tudo vai depender do pai do Tuca E de dinheiro A gente vai comprar tábuas, pregos, tintas e mãos à obra Mãos à obra Mãos à obra Mãos à obra Paiê, paiê Paiê, deixa Deixa, pai Deixa, tá, paiê Pô, aquela árvore, pai É a ideal A gente já pensou em tudo Que ideia, hein, pai? É, a ideia é mesmo muito boa Deixar eu deixo Mas dinheiro Nem pensar, hein A coisa não anda fácil Tudo sobe, tudo sobe Menos o salário Isso nunca sobe, é Pô, pai Tu e a mãe aí Trabalham, trabalham o dia inteiro Só falam em economizar E o dinheiro nunca dá Qual é, pai? Qual é? É, meu filho A situação tá mesmo muito difícil, viu Vocês precisam entender Que dinheiro não é pra ficar assim Gastando em qualquer coisa Tá, pai, tá, pai Tá Já entendi tudo Não sai nenhuma moeda, né? Pô E daí, como é que foi a conversa com o teu pai? Pô, a conversa com o meu pai foi médio, né? Médio, médio Pô, Zecão Fica aí, cara Fica aí Olha aqui, ó A conversa com o meu pai foi assim Uma notícia boa E uma notícia ruim E, e Qual é a notícia que tu quer primeiro? Bom, eu acho que eu vou querer a... Tá, diz a notícia ruim Pô, a notícia ruim é... Ah, para, quieto Não tenho dinheiro Foi isso que o meu pai falou Pô, mas isso aí é normal, né, cara? É completamente normal Tá, e qual é a notícia boa agora? Vamos contar, Zecão A notícia boa é... Tá liberado Meu pai deixou É mesmo Tá liberado Oba, que legal Puxa, isso é muito bom A gente vai inventar cada coisa Ah, vai E as gurias vão detestar Ah, que chora Isso é o melhor Isso é o melhor É, é Isso é bom, bom, bom Vamos dar um ligeirão E combinar tudo com juros, hein Vamos lá Nós vamos conseguir Vamos lá, gente Nós vamos conseguir Vamos lá Esse assunto de dinheiro É meio complicado mesmo Eu não tenho mesada E neste mês Eu já comprei Um boné E... Duas revistas A minha cota já terminou É, pois é E eu tô fazendo economia Pra comprar uma bola de couro Bem legal Mas eu só consegui juntar Cinco reais E até o mês que vem Isso é tudo Não dá pra gente comprar madeira Tinta Cola Prego Esse monte de coisa Mas tinta Tudo isso tem aqui na garagem Agora a gente tem que convencer o meu pai a nos ajudar Vamos explicar pra ele a nossa situação financeira Ah, eu acho que ele vai entender e vai colaborar Pois é É, falta de dinheiro Eles entendem muito bem É, entende Pai e mãe adoram esse assunto, né? Bom, bom, bom Então vamos começar a nossa reunião É isso aí, é isso aí Nós vamos nos organizar e planejar tudo muito bem E eleger a diretoria Cada um de nós vai assumir uma tarefa É, e é bom a gente pensar bastante Porque nós temos muito trabalho pela frente E o mais importante, guris Sigilo absoluto É, na hora em que as gurias descobrirem o nosso projeto Bah, elas vão complicar tudo Ah, vão, vão É, vão complicar Mas olha aqui, ó Eu também quero colocar aqui em votação na nossa reunião uma proposta Que o Zecão aqui Que ele acumule a função de segurança e secretário Tá, tá certo Legal, legal Parabéns pelo teu cargo, viu? Afinal a gente precisa de funcionários, né? Então olha aqui, ó Então nós aqui todos reunidos nos comprometemos a trabalhar E transformar a nossa ideia em um grande empreendimento O Clube dos Curis! Isso é o Clube dos Curis! O Clube dos Curis! O Clube dos Curis! O Clube dos Curis!